Quem são os sete príncipes do inferno? Apesar da teoria não ter respaldo bíblico, esses supostos líderes foram definidos por um bispo do século XVI chamado Peter Binsfield. O primeiro deles é Lúcifer, associado ao pecado do orgulho. Seria esse demônio o primeiro a se rebelar contra Deus e cair do céu. Mamo é outro grande líder do inferno. A entidade seria a encarnação da ganância e, por isso, teria forte influência sobre humanos. As modeus, por sua vez, é o príncipe relacionado ao pecado da luxúria. Alguns dizem que esse demônio influenciava o antigo rei de Sodoma ou até mesmo que era o próprio rei. A misteriosa e monstruosa criatura descrita em Jó, o Leviatã, é o príncipe do inferno relacionado à inveja. Apesar de geralmente ser relacionado ao próprio Satanás, Beuzebú é outra entidade, segundo Binsfield. Seu pecado é o da gula, já que ele é relacionado às moscas e pestilência. Azazel, o demônio da ira, foi aquele que ensinou a guerra e a fabricação de armas aos humanos. Os néfilins seriam seus descendentes. Por último vem Belfegor, o anjo que não tomou partido durante a revolta de Satanás. Seu pecado, obviamente, é a preguiça. Apoio Apoio